Agora ele está filmando Não fala muita piada Fala pouco Aqui é a preparação da visita Bom, sejam todos bem-vindos ao Palácio do Congresso Nacional Meu nome é Felipe Eu sou servidor do Senado E também faço parte da equipe de visitação nacional aqui do Congresso Antes de começar a visita A gente vai assistir a um vídeo que conta um pouco da história Do Parlamento Brasileiro e de como ele funciona Bom, sejam todos bem-vindos ao palácio Olá, seja bem-vindos Você vai participar agora de uma viagem por um dia no Congresso Nacional Você sabe o que é o Congresso Nacional? É a reunião da Câmara dos Deputados do Senado Federal As duas casas do Brasil Eu estou falando das vezes o país Daqui a pouco você vai saber que elas fazem muito mais Você também vai entender a importância do parlamento na sua vida Então, vamos lá? O Congresso Nacional O Congresso Nacional nasceu há quase 200 anos Do Rio para o Brasil Do Rio para o Brasil Aqui as duas casas ganharam mais em conjunto A mudança da capital do Ocidente é desenvolvimento de riqueza para o país, um plano de interiorização de JK, de Brasília, formado da modernidade nacional. O Palácio do Congresso vai ser monumental e simbólico de tudo nisso. É uma das obras favoritas dos KD Maia. É uma silhueta fantástica, assim, é tão simples já. E é monumental, e é monumental. Mas uma história tão dica, não é feita a sua lembrança. Os personagens que por aqui passaram, contribuíram para a ação, e deixaram escamar com a pessoa que está. A princesa Isabel foi a primeira senadora do Brasil, mas mesmo da lei, a lei, os filhos e a escarmadão foram assinadas com uma cadeira de ouro. E quem mais, no moral, foi o Joaquim Alvaro, deputado federal e é famoso pelos seus discursos. Mas não tinha um povo apoiador, era o Juscelino, que antes de ser presidente foi deputado. E depois, na época, o regime militar caçou de atacar, na época, Fernando Henrique Caruso, sociólogo, e Luiz Marçomu, atacante, metalúrgico, também foram perseguidos. Depois, ajudaram a fazer a nova constituição, que no 88, foi um lugar de polícia de Maranço, portado por 11 candidatos na Câmara. O PT. O PT. O PT. O Congresso Nacional após o presidente da República, elabora as leis e fiscaliza o poder executivo. Algumas leis importantes, como ser rodiga, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Reiança do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Migoso, o Colocólio Interdólico e a Criação da Petrobras, são obras do Congresso Nacional, e também a amistia do plano geral e restrita os exilados da ditadura. São milhares de leis que daram um cargo no nosso Brasil. Os deputados e senadores são eleitos para representar você e tomar as decisões importantes a favor do país. Não há indicação política nem familiar. Todos que aqui estão foram assumidos pelo voto de cada um de nós. O voto de deputado é quatro anos. O senador correu. Cada casa era ele de seu presidente, com sua mesa diretora de dois em dois anos. As mesas correndo os trabalhos legislativos e a administração, em caso de impedimento do presidente da República. Esse é o vice, quem assume é o presidente da Câmara, o terceiro na hierarquia política do país. É o presidente do Senado. Ele também é o presidente do Congresso Nacional. O presidente do Senado. Você pode comparar tudo o que acontece aqui, esse é o processo empoderoso e republicano de democracia e representação. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a história do Brasil em Novaesia, vai conhecer ao Rio de Janeiro, alguns dos seus principais ambientes que é o Brasil. Você é um dos prédios mais importantes do Brasil, patrimônio, churro e história da humanidade. Boa visita! E aí, senhoras e senhores. Nós começamos a visita aqui no Salão de Ordem da Câmara dos Deputados. É aqui que o presidente da Câmara recepciona autoridades, comunidades oficiais. E aqui você já pode ver algumas obras de arte, como o painel de atos do pão. Ali atrás, o vitral da artista branco-brasileira Mariana Ferretti, a mesma artista que fez os vitrais da Catedral Metropolitana de Brasília. E aqui o quadro, que é o quadro Tiradentes Antiel Carrasco, com o artista Rafael. Então, saindo daqui, a gente vai em direção ao Salão Nobre, ao Salão Negro do Sul, que é um espaço comum da Câmara e do Senado. Lá vocês vão ver, na parede voltada para cá, um trecho dos custos do ex-presidente José Luiz Henrique, em que ele sancionou a lei que transferia a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Do outro lado, vocês vão ver uma da pensaria do artista plástico, o paisagista Burley Marques. E no fundo do salão, também de atos do pão, é um painel chamado Movimento, que é em granito, em marco. Então, a gente vai passar pelo salão, em direção ao Salão Verde, da Câmara dos Deputados. Eu peço que vocês me acompanhem, por favor. Vai falando aí, vai falando. Agora se perdeu, hein? Obrigado. 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 Então durante a semana é um espaço bem movimentado. E vocês podem também vir durante a semana, basta se identificar na portaria e circular aqui por esse espaço. Vamos conhecer duas maquentes aqui atrás que mostram um pouco do conjunto arquitetônico do Congresso Nacional. Então, essa é uma maquete que foi feita para deficientes visuais e ela é tátil. Então, quem quiser pode sentir as diferentes texturas do espelho da água, do prédio, do gramado. E ela mostra as duas torres do Congresso, que tem aproximadamente 100 metros de altura, 28 andares cada uma, e também as duas cúpulas. Embaixo da cúpula voltada para cima a gente tem o plenário da Câmara dos Deputados que a gente vai conhecer daqui a pouco. Embaixo da cúpula voltada para baixo o plenário do Senado Federal. Esse é o prédio, originalmente, o prédio mais alto do plano piloto. Na outra maquete ali que a gente vai ver, nós já vemos os anexos da Câmara e do Senado. Então, vocês veem o anexo 2, 3 e 4 da Câmara e o anexo 2 e 3 do Senado Federal. O que acontece? Nem todo o processo legislativo ocorre nos plenários das duas casas. Nós também temos os gabinetes dos parlamentares, escritórios administrativos e também as comissões permanentes. muitas leis são discutidas e aprovadas nas comissões permanentes. Elas nem vão ao plenário. Aqui no anexo 4 da Câmara, quem tiver a oportunidade de ir, tem um restaurante no último andar que tem vista panorâmica para toda a Esplanada. É um lugar bem interessante. É um restaurante escola do Senado. Aqui no lado direito, vocês podem observar as fotos dos presidentes da Câmara da época republicana. E na outra parede ali atrás, os presidentes da era imperial. Essa obra de arte também é de artes do cão e é chamada de muro escritório. Ela é feita em madeira e verniz verde. Vocês podem notar que as peças são soltas e poderiam ser reorganizadas. Daqui a gente parte para o plenário da Câmara dos Deputados. Quando vocês estiverem com vocês. É lá que você vai ser o seu futuro. Você vai ser candidato no BPS. Vai ser eleito e aí se vem pra cá. O seu sonho é realizado. Aqui é pequeno. O seu sonho é realizado. Aqui é pequeno. O seu sonho é realizado. O seu sonho é realizado. Qual deputado você quer ser? Qual deputado você quer ser? Eu mando aquela coisa que eu te falei da constituição. Dos setenta deputados. Isso aqui vai ficar pequeno. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Aqui. Aqui. Vamos botar uma meia aqui agora. Aqui. A Câmara dos Deputados. O seu sonho é ali. É um planada da Câmara dos Deputados. Então a Câmara dos Deputados. Aqui ocorrece uma cãducendo. Aqui nós temos as seções conjuntas da Câmara, de consponso, nesse lugar. Os deputados estão indo pela cânara de Regulandróquia de Madrid e da Câmara dos Deputados. Os deputados estão indo pela cесcЛa da Câmara dos Deputados. A gente está embaixo da cúpula voltada para cima. Pode estar em baixo da cúpula. nós temos galerias, com aproximadamente 400 lugares. Então, durante a semana, quem quiser, basta se identificar na portaria e pode vir aqui e assistir a sessão de um assento desse nas galerias. No ano de uma unidade, nós temos os painéis que registram presença e a votação, se a votação for feita de forma eletrônica, as cabines da TV Câmara e da Rádio Câmara, não sei se vocês assistem, e também aqui, 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 aqui. Vocês estão sentados nos assentos dos deputados federais. Vocês podem reparar que somente esses do corredor têm essas plaquetas e somente esses assentos são reservados. São reservados pelos líderes das bancadas partidárias. Os outros assentos são líderes. Aqui atrás da mesa de escritura, que vocês viram no vídeo, o direito de dois em dois anos, um dia o trabalho de dois nativos, um presidente, o candidato do Sena, dois de presidência, quatro secretários e quatro suplentes de secretários. Do lado, dois lados, nós temos os cúmplidos de onde os parlamentares se expulsam e a qualquer momento, se o regimento interno está aqui ou não é permitido, o parlamentar que está aqui pode fazer uma parte, uma pequena introdução, usando esses microfones aqui do corredor. Na frente, uma das leisinhas da taquigrafia, então todo o conteúdo das sessões é registrado pelos taquígrafos, e depois isso dá o índio ao diário, na casa, e vai ter um painel também de atos do chão, que está aqui em maio. Vocês viram no vídeo, são 513 deputados federais, eles são eleitos pelo sistema profissional, então você tem no mínimo oito, no máximo setenta deputados por estado, então, por exemplo, o Distrito Federal, que é um estado pouco populoso, tem oito, e o São Paulo, que é o estado mais populoso, tem setenta. Eles são eleitos para um mandato de quatro anos. Vocês têm alguma dúvida sobre a estrutura do plenário, sobre o funcionamento da Câmara? Então, as sessões funcionam de segunda a sexta, mas as sessões das comissões permanentes funcionam de terça a quinta. Normalmente, as sessões de segunda e sexta, elas não são deliberativas, isso significa que eles não votam por ter a sua lei, mas elas reagem, mas os dias são feitos. Às vezes sessões de homenagem, coisa, mas não são sessões, não costumam ser sessões deliberativas. Mais um pouquinho? As principais votações, só se você acha de um site, tem já, tem um site, tem dois sites que você pode acompanhar, o iCidadania e o iDemocracia, da Câmara e do Senado Federal. O iCidadania do Senado e o iDemocracia da Câmara. Lá você acompanha esse site. Mais um pouquinho? Vamos lá? Você quer ficar mais um pepinho? Ficar mais forte? Já conseguiu? Espera aí. O canal da Maria do Ejeito. Esse canal se chama Paraguai. Ele é prevido temperado, e uma técnica de jato de raízes. As peças lembram o leito do livro. Aqui no Oluado, nós temos um banheiro em azulejo do Aço, que não é original da estrutura. Ele foi acrescentado ao prédio na década de 70, porque precisou-se de mais espaço para construir o gabinete que nós vamos conhecer agora, do presidente da Câmara dos Deputados. Eu só vou pedir para vocês fazerem um pouco uma fila, porque o espaço lá dentro é um pouco reduzido. fazia tempo, já que você não visitava o Congresso? Eu não visia, porque quando tem alguma coisa da nossa carreira, o sindicato vem para cá, a gente vem. Almoço aqui, fica aqui atrás dos deputados. Isso aqui é um mundo, filha. É, estou andando. Você tem fácil, vai para cá os colegas. Esse aqui é tão grande, que daqui a pouco a gente vai ser em São Paulo. Vamos dar aula no Maranhão também. Aqui tem um álcool, se quiser passar um álcool aqui. Aqui é o presidente do que? A Câmara. Ele botou sua mão. O presidente da Câmara. Aqui é o que ficou o Renan, né? Aqui é o Renan. Bom, essa é a sala de reuniões do gabinete da presidência da Câmara. O atual presidente da Câmara é o Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. É aqui que se reúne com outros deputados federais, convidados, autoridades, senadores. E vocês podem notar que a sala tem vista para a Praça dos Três Poderes. Então a gente está na Câmara dos Deputados, na sede do Poder Legislativo Federal. E a gente consegue ver a sede do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. e a sede do Poder Executivo do Palácio do Planalto. O arquiteto, Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa, eles fizeram esse espaço, um triângulo equilátero, justamente para simbolizar o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. Vocês podem notar também que ao centro nós temos uma bandeira ali no Brasil hasteada, bem alta. Vocês têm algumas dúvidas sobre a praça, sobre a sala, qualquer coisa? O que é o triângulo equilátero? Então, o triângulo, cada sede estaria num vértice, o triângulo equilátero. E ele tem lados iguais, distribuído dessa maneira, para simbolizar um equilíbrio, porque na Constituição os poderes são harmônicos entre si. Então você tem essa história de você querer simbolizar de maneira visual um conceito de ciência política dos freios e contrapesos dos poderes. Vou tirar a foto, senhor. Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Assim foi bem fundado até a noite, né? Tudo bem pensado, né? Conceitos geométricos, conciliados com ciência política. Agora, em cima, não sei o que você vê aqui, aí é gente passando por aí no estado. Aí você vê que ele está todo ao vivo, né? Né? Gente famosa, gente... Bom, essas áreas de espera, vocês já tinham notado as poltronas, elas foram projetadas pelo Oscar Niemeyer que ele é a filha dele, Ana Maria. Então temos quatro áreas de espera. Aqui vocês vão ver uma escultura chamada Fragmento de Anjo do artista Alfredo Seschiati. Ela é um escudo que o artista fez para chegar nos anjos que estão pendurados lá na Catedral Metropolitana de Brasília. Viu? Tudo é interessante. Continuando aqui, nós temos outra estrutura, também é a Mariana Peretti, chamada Passa. Mariana Peretti. Mariana Peretti. Salão Verde. A pessoa sabe o Verde. Mariana Peretti. Mariana Peretti. Mariana Peretti. Mariana Peretti. Ela é franco-brasileira. Oi? Eita. Isso aqui é grande, Carlos. Desce para baixo aqui, que gostoso. Vamos aqui por baixo para chegar lá no céu. Que isso? As poligações estrangeiras trazem os sinales de respeito e dão aí de presente à Câmara dos Deputados ao presidente da Câmara. Quando elas saem aqui da exposição, viram parte do acervo permanente da Câmara dos Deputados. De onde? Você tem um setor de arquivologia, arqueologia, museologia... Os presentes que elas estão para comentar? Os visitantes? Porque tem muito presente. a gente tem muita coisa. É. Isso é pergurito. Isso é pergurito. O Lula levou tudo. O Lula levou tudo para casa. O G20. Olha o assistente do Papai Noel. Esse aqui é o Papai Noel. Aqui no centro, vocês podem ver uma moeda apanhada a ouro na ocasião do Fulmino Arte em Câmara da Construição, em 1980. Na ocasião. Coréia. É russo isso aí? Olha a jóia. É da Rússia. Acertei. Obrigado. 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 Aqui que o Marcelo fica. Segura o outro do Renan. Não sei se fica direto no meu. Só bota aí, olha. Só bota aí, olha. Só bota aí, olha. Só bota aí. Só bota aí, olha. Só bota aí, olha. Só bota aí, olha. Só bota aí, olha. É. Os senadores, a mesa é um diretor do Senado Federal. Então, a primeira sede foi o Palácio Ponte dos Arcos, mas a maior palácio desmobiliário vem na segunda sede, o Palácio Mombu. Mas algumas cadeiras foram feitas, eu li outro dia sobre isso, foram feitas por presidiários no Rio de Janeiro. Aqui é a sala de audiências do gabinete da presidência do Senado. Então, aqui o presidência do Senado recepcionou autoridades. A sala da casa de gabinete, que a gente vai, são 28 anos, então, os deputados de câmara, cê do corredor, assim, 500 salinhas deles. Nossa Senhora, o negócio aqui é enorme. De monte, a gente pensa que é pequeno, né? Igual a gente, eu tinha tempo, pô, eu pensei que era maior. Você entra aqui dentro ou outra história? É outra história. Depois tem subterrâneo, vai dizer pra um deles. O Salão Azul também dá acesso à Secretaria Geral da Mesa, que é um órgão técnico que acessou aos ensinadores durante o processo legislativo. Aqui é a entrada da Secretaria Geral da Mesa. Aqui nós temos a Praça do Bandeiras. Nesse espaço, pode chegar aqui, por favor. Nesse espaço, nós ganhamos aqui a bandeira do Brasil, no centro, e do lado da bandeira do Brasil, a bandeira das 27 unidades da federação. Elas estão dispostas, alternadamente, do estado mais antigo, no centro, para os mais recentes, nas pontas. Então, aqui do lado da bandeira do Brasil, nós temos a bandeira do Rio de Janeiro e do estado da Bahia. São os primeiros estados criados, né? Quem quiser tirar foto com a bandeira do seu estado, pode ficar à vontade. Só não puxem o mastro, que ele é solto. Pode cair. Eles podem ficar à vontade. Quem é dela se chama? Onde é Maragá? Nossa, eu pliciar apareceu direto. Bom, essa é a entrada para o túnel do tempo. Túnel do tempo. Vocês podem notar que ele atravessa o eixo monumental. Ele está atravessando baixo do eixo monumental. Entendi. Ele chama o túnel do tempo porque ele abriga essa exposição que conta a história do parlamento da época imperial até os dias atuais. Nesse primeiro painel, quem quiser ter uma ideia dos representantes da atual legislatura, pode ficar à vontade. Mas que é importante. Do que é próximo. Viu? Está choqueado pequeno aqui? É. Pequeno? E você não vai dar tudo aqui? Só o dia inteiro Romário, meu amigo Romário Essa exposição vai ser renovada também? Ainda esse ano? Só gente boa Só gente boa do meu estado Cadê o mioto? Infelizmente a gente não vai poder Passar em todos os painéis Mas quem tiver curiosidade e quiser dar uma conferida Na internet Na página Visite o Congresso Vocês tem lá os PDFs de todos os painéis Absoluto Bom A do Maranhão Não sei Não sei João Alberto Roberto É que esses três são o que de cada estado? Só os senadores É? Só os três senadores Não sei Quantos anos ela morreu, bicho? Quarenta e seis para vinte e um? Ah, ela morreu velho Quase oitenta anos Quarenta e seis Cinquenta e quatro? Não Cinquenta e quatro? Setenta e cinco anos É Tchau Esse é o rapaz dele, o Magalhães Pinto, é o nome do Mineiro, morreu, mas fez nome da história. Isso aqui passa debaixo do Leixão, né? Do Leixão Monumental, a Constituição. É Ulisses Guimarães, de 88. É claro, promulgada a Constituição em 1988. O cara sumiu, nunca apareceu, né? Olha aqui, Nova República. Olha os caras. Você está vendo que não tinha espelho de água aqui? Olha o caralho. Bom, essa é a aula das comissões. Como eu comentei anteriormente, lá nas maquetes, a gente pode notar que o processo legislativo não ocorre só nos plenários. Nós também temos os plenários das comissões permanentes. Então, você tem a comissão, por exemplo, de Constituição, Justiça e Cidadania, a comissão de Agricultura, Vitória e Abastecimento, comissão de Assuntos Econômicos. Então, nessas comissões, os senadores se reúnem com representantes da sociedade civil, com pessoas estudiosas, para você ter uma decisão sempre focada em aspectos técnicos e uma decisão baseada em informações de especialistas. Aqui, também, vocês vão ver as audiências públicas. Então, se o assunto é de relevância nacional, as audiências públicas vão ocorrer também nessas salas, nesses gabinetes, gabinetes não, desculpa, nesses plenários das comissões. Vamos lá? Eu perguntei para ele. Vamos só parar um pouquinho, em frente desse banheiro aqui. Aqui, a gente tem uma reprodução de um quarto com a vizinha de Isabel. Aqui, ela está prestando um juramento constitucional, que era um juramento impossibilitado, que ela substituísse o pai dela, o Pedro II. Essa é a primeira sede do Senado, o Palácio Ponte dos Ángeles, e os senadores estão aqui em pé. Por exemplo, nessa época, o mandato dos senadores era vitalício, e o voto era censitário. Só homens com uma determinada renda que podiam votar. Hoje em dia, a gente tem o voto universal, direto e secreto, e a possibilidade de renovar o parlamento de tempos e tempos, principalmente porque os senadores têm mandato de oito anos. Então, a gente vê que são situações bem diferentes e que têm uma evolução no quadro. Obrigado. 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 Nossa senhora. Pode sentar a sua direita na tribuna de honra? Obrigado. Obrigado. Aqui parece que a bola aqui é outra do mesmo tamanho. É o menor. Aqui é menos... É porque aqui já é contado. Será que eu vou tomar a frente? Vou te falar um negócio. Para conseguir uma grande... Tem. Vocês estão sentados na tribuna de honra. Obrigado pela honra. Então, nesse espaço, as autoridades e os convidados assistem as sessões aqui do Senado. Nossa senhora. É, se vocês conseguirem ver, ele é justamente a cúpula voltada para baixo. E tem essas plaquetas de alumínio, que são uma obra de arte do ato do vulcão. Mas elas também têm função de melhorar a acústica e a iluminação plenária. Também aqui no andar superior, nós temos as galerias, com aproximadamente 100 lugares. E, embaixo, os assentos dos senadores. Os assentos estão distribuídos em ordem alfabética, por unidade da federação. Então, lá na frente, é a bancada do Acre. E, lá atrás, na ponta, a do estado do Tocantins. Existem várias estruturas semelhantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, nós também temos a mesa diretora, eleita de dois anos, com um presidente, dois vice-presidentes. Quatro secretários de quatro suprêntes. Os púlpitos, a taquigrafia. Aqui, vocês podem notar esses desenhos, aqui, embaixo. Eles não fazem parte do projeto do prédio. Um funcionário da limpeza e manutenção, em 1998, fez o primeiro agente de desenhos, para homenagear o filho dele, o primeiro filho. E, desde então, os senadores gostaram. E, de 15 em 15 dias, ele retoca. O nome dele é Clodoaldo. Ele já ensinou um sucessor. Então, os desenhos são retocados, aí, com aspirador de pó e escova. Estou me enganando, né? Como vocês viram no vídeo, são 81 senadores no Brasil. E eles são distribuídos em número igual por estado. São três senadores por estado. Por que que, aqui, o número de representantes é fixo e, na Câmara, ele é proporcional? Não. Justamente porque o Senado, a instituição, visa garantir o equilíbrio da federação. Então, na teoria, todos os estados têm o mesmo peso numa votação de um projeto de lei aqui. O mandato dos senadores dura oito anos, mas a eleição ocorre de quatro em quatro anos. Como que isso acontece? Se, numa eleição, a gente votou em um senador, na próxima, a gente vai eleger dois. Então, a casa é renovada de quatro em quatro anos, em um terço e, depois, em dois terços. Aqui, vocês podem ver um busto no centro do plenário. É uma homenagem ao Rui Barbosa, que foi parlamentar por mais de 30 anos, tanto da era imperial como da era republicana, advogado, diplomata e escritor. Ele foi o principal redator da primeira Constituição republicana do Brasil. Então, esse busto tem mais de 40 anos, que fica no Senado Federal. Ele é considerado patrono do Senado Federal e fica exposto aqui no plenário do Senado. Vocês têm alguma dúvida sobre o plenário, sobre o funcionamento do Senado, da Câmara? Como é que troca a lâmpada? Como é que troca a lâmpada? Mas quando é, hein? Essa lâmpada eu não quero. Ele está feia, isso aí. É para... Aluminho? São blocas de alumínio. Alumínio. Bom, vamos continuar. Vocês querem tirar a foto? Não, manda tudo não. O pessoal nem vai. Não manda não. Não manda não. É, não estou mandando não. Não manda tudo não, porque o pessoal nem vai. E assim, aí cansa e vai passando. Um ou outro. Aqui é Santa Catarina. Ali é São Paulo. Ih, São Paulo senta bem na turma. Aqui, a turma do futebol. Santa Catarina, Santa Catarina. A Marta Suplice senta aqui. Deixar um bocado aí. Deixar um recado. Deixar um recado. A Luísa Muniz e aqui o César. Calma para conseguir a cabeça, é que é difícil. É mesmo? Não seguir ser eleito. Deixar um bocado, deve ser difícil. É, deve ser difícil. A coisa que eu vou fazer é fazer um chute. Deve ser assim. O patrão vai fazer. É que os caras, os caras, os caras fazem tudo para não ser eleito. Será que é por isso? Não. Mais isso, né? Mais isso. É uma das mais. Aqui é uma delas. A menor. Aqui é a outra pessoa que já atrou. Não, não. Espera aí. Não, não é mesmo. Essa aí, deixa eu ver o atraso. Se você começar a entrar em buraco aqui, você não sai nunca mais. É isso que os caras não saem daqui. É, não saem daqui. Desculpa, né? Ah, me perdi lá dentro. Eu quero sair daqui. Eu não saio. As caixinhas? Opa! Pessoa se perdeu? Se perdeu! Ficaram empolgados demais Agora é o último? É, não tem... Obrigado! Bom, esse é o último espaço que a gente vai visitar aqui no Congresso Esse é o Salão Branco Também é um espaço comum Ele é apelidado de chapelaria Por conta do hábito que existia dos senadores chegarem E deixarem os chapéus e as bengalas na entrada Eles já não usam mais chapéu e bengala Mas o nome foi mantido Eu agradeço aqui muito a visita de vocês Sempre que estiverem em Brasília Ou que são de Brasília Estiverem com familiares, amigos Traguem eles aqui para a visita do Congresso Vocês têm aqui os banheiros, água E a saída de perólogos mensuais Quem quiser deixar um comentário, dúvida, sugestão Reclamação, tem um formulário ali E é só depositar na aula Eu agradeço, tenham boa paz, boa tarde Muito obrigado 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 E aí E aí E aí E aí Ele disse que não se possa nem estar pensando em entrar, senão na última hora que ele entrou com o projeto, ele sabia. Mas deve estudar, levar para a discussão... Quantas noites será que eles ficaram sem dormir pensando? Pensando nisso, as coisas... Nós quero, quero. Era de todo o Brasil e de todo o mundo que era candidato. Uma cidade nova e uma cidade. Você pode ler uma cidade de seu nome? 55 anos desse congresso aqui. 55 anos. Aqui, que legal. O que? Um solitário aqui. A outra aí, dois. Ah, é mais dois. Eles aqui vêm. 3, 4 e está chegando. 1, 2ừa aqui. 1, 2, 3, 2, 4 do dia. E puto sombrio para você o convívio para você ao É que era mesmo a foto. É que era mesmo a foto.